Carros antigos do lado de fora, camisas antigas do lado de dentro. Olá amigos do Manto Juventino, nós estamos hoje aqui diretamente do festival Somos Todos Moca, que está sendo realizado no Liceu Santa Cruz aqui na Moca, comemorando o aniversário do nosso bairro. E nós tivemos a honra de sermos convidados para participar desse evento, então nós viemos de muito bom grado, muito felizes por esse convite. Trouxemos uma parte da nossa coleção, uma parte que simboliza bem a evolução das camisas do Juventus e também a história desse clube que representa tanto para esse bairro aqui. E essas camisas trazem muitas lembranças, recordações, lembranças de vitórias. E tudo isso aqui foi relembrado com essas camisas que nós trouxemos hoje na exposição. E aqui uma visão geral para vocês, camisa do Brida de 72, camisa de 77 autografada pelo elenco, camisa da Atleta, aqui a camisa da Taça de Prata de 83, camisa da Adidas, camisa clássica do Juventus, uma bandeira do Juventus que decora aqui o ambiente com toda essa arara cheia de camisas, desde a década de 80, da década de 70, melhor dizendo, até os anos 2020. Aqui nessa mesa a camisa da Filula de Mangalonga, início dos anos 90, muito bonita. A camisa da Umbro da Copa Coca-Cola de 2001, camisa muito legal também, muito procurada pelos colecionadores. E aqui a camisa atual do Juventus, camisa 2022 com as duas estrelas, com a flor de lis, camisa novinha que o Juventus atualmente utiliza no futebol profissional. Enquanto a Tarantela rola solta lá embaixo, aqui em cima a gente mostra o que mais a gente trouxe. É claro que não podiam faltar aqui as camisas e as faixas de títulos. A camisa campeã paulista da Série A2 de 2005, da Zona Livre, e a da Finta de 2007, camisa da inesquecível Copa Paulista. Bons tempos! Bom pessoal, essa aqui é uma parte da nossa coleção de camisas, que veio compor a exposição aqui no Liceu Santa Cruz, nesse festival em homenagem ao aniversário do bairro da Moca. Nós queremos agradecer ao Liceu Santa Cruz pelo convite, também ao Moca Solidária que organizou esse evento. E é isso aí, a gente sempre que possível, e sempre que nós também fomos convidados, nós fazemos questão de participar desse tipo de atividade, que é muito importante para enaltecer, para valorizar esse bairro da Moca, porque o Juventus, afinal de contas, faz parte dessa história, faz parte da tradição da Moca. Então, a gente que tem a coleção do Juventus, coleção de camisas do Juventus, como nosso foco, a gente faz questão de participar dessas atividades. Parabéns à Moca por mais um aniversário, 466 anos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, curtam, compartilhem. Até a próxima, tchau!